Hoje, no quadro de Direita Ambiental do Portal AgroNews, nós vamos falar do CAR Digital. Ele vai mudar a questão ambiental no estado de Mato Grosso. Fiquem ligados! Hoje eu vou falar de uma inovação acerca do CAR importantíssima. Foi lançado no dia 27 de março o CAR Digital. E o que representa o CAR Digital? Nada mais, nada menos do que a oportunidade de você ter o seu CAR analisado somente pelo sistema, sem ter uma pessoa manualmente cuidando e analisando. Mas isso vai acontecer em que situação? Naquela situação em que você tem o CAR, você pede para esse CAR se tornar um CAR digital, e dentro disso o sistema vai analisar todas as suas informações com base com as informações da SEMA. E após essa análise, ele vai emitir um parecer, que se for favorável a tudo, basta que você concorde e você vai ter um CAR aprovado. Só que tem um detalhe, essa aprovação você tem 30 dias para ser notificado e dar a ciência dela. Se você não der, ele vai tacitamente entender que você concordou. Porém, existem algumas dúvidas. O Dr. Júnior está aqui para fazer essas dúvidas comigo, para variar. É. Doutora, como que fica aquele CAR que hoje no estado de Mato Grosso, a gente sabe que nós temos diversos laudos de constatação, seja de área consolidada, hidrografia. Nesse CAR digital, eu só vou concordar com tudo? É para aquelas pessoas? É isso mesmo, Júnior. Se você vai contestar uma hidrografia, uma área de preservação permanente, ou uma área consolidada, não é o seu CAR digital. Mantenha-se no CAR manual. O objetivo do digital é dar celeridade em quem concorda com a base de dados da SEMA, sem debate, sem discussão. Uma outra dúvida também seria como que fica a análise daqueles CARs desmembrados após 2012. Esse CAR desmembrado ainda está uma incógnita. A gente vai aguardar como é que vai ficar a situação. Aparentemente, ele vai ser analisado e no PRA vai ser assinado. Mas vamos com calma. Deixa acontecer, para aqueles que não teve desmembramento, para aqueles que não vão discutir APP, área de reserva legal, que tem um CAR que você concorda com a área passível, acredite, agora você em breve vai ter a aprovação do seu CAR e isso vai ser super ágil. Só um detalhe, isso está acontecendo ainda por regiões. A primeira dela foi Nova Ibiratã. Então, o que a gente vai precisar observar? Quais são os próximos municípios que vão ocorrer? Mas logo, logo você vai ter essas novidades e acredito que em breve você vai ter seu CAR aprovado. Gratidão.